Galera, a Burgma já tá depenada, ó, mandei dar uma lavada nela, né, porque tava só a graxa, tá, mas ela é muito novinha, ó, por baixo, ó, o carburadorzinho da Titan, filtro esportivo, tá, mandei dar uma lavada nela, porque tava muito suja, acho que o cara nunca, nunca deu um talentão nela, ó, ela é bem novinha, viu galera, assim, por baixo a estrutura dela, ó, não tem solda, ni quadro, nada, é muito novinha, ó, ela é 2008, modelo 9, tá, mandei dar aquele talento nela, ali voou porque eu passei numa poça, ó, mas voou, vou polir o farol, lixar e polir, vou mostrar pra vocês fazendo o trampo, tá, peça dela tá tudo jogada aqui, ó, as peças que vai pra pintura, que eu mesmo vou pintar, tá, as partes pretas, o arquinho, a treinagem do farol, do farol não, tem o farol dela aí embaixo, né, ó, tudo aqui, ó, olha o tanto de parafusos, se liga, se liga só o tanto de parafusos, você acha que vai dar trabalho pra montar depois, estranho ou não? ó, aqui ó, a frentinha dela com o porta-luva dela, rapaz do céu, pensa num trabalho que essa motinha deu pra desmontar, os parafusos é muito difícil o acesso, o acesso dos parafusos é muito difícil, ó, suspensãozinha, vem a disco, tá bem gasto, esse disquinho vai ter que trocar logo, logo, ó lá, bichinho, só não desmontei essa parte aqui que eu fui rodando com ela e a bateria fica ali, na hora que for pintar eu vou desmontar isso aí também, né, então hoje eu já começo o processo de pintura dela, vou pintar tudo, a parte preta e a parte prata, a carenagem externa e a carenagem interna preta, tá, não sei se eu mexo na cor das rodas, enfim, depois eu vou dar uma pesquisada aí, mas tá aí a burgumazinha, beleza? Vamos começar a reforma da burgumazinha, tá toda de buiada já, mandei dar uma lavada nela pra tirar o encardido, ó lá, e é isso aí, as peças já tá tudo aqui já, vou começar a preparar elas pra pintar, tá, várias peças ali, ó, tem peça com força, bichinha, o parafuso então nem se fala,